Boladona Na madruga Boladona Sentada na esquina Esperando tu passar Altas horas da matina Com o esquema todo armado Esperando tu chegar Pra balançar o seu fureto Pra você de me lembrar Sou cachorra, sou gatinha Não adianta se esquivar Vou soltar a minha fera Eu boto o bicho pra pegar Sou cachorra, sou gatinha Não adianta se esquivar Vou soltar a minha fera Eu boto o bicho pra pegar Boladona Boladona Na madruga Boladona Na madruga Boladona Sentada na esquina Esperando tu passar Altas horas da matina Com o esquema todo armado Esperando tu chegar Pra balançar o seu fureto Pra você de me lembrar Sou cachorra, sou gatinha Não adianta se esquivar Vou soltar a minha fera Eu boto o bicho pra pegar Sou cachorra, sou gatinha Não adianta se esquivar Vou soltar a minha fera Eu boto o bicho pra pegar Boladona 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 Tchau.